Olá meus queridos, recebo uns beijinhos de melhores cumprimentos do programa. Quem sabe sua amiganha já está de volta para lhe dar prêmios. Prepar os vossos telefones e comece a ligar para os números 646-2008 e 646-2011 para responderem às perguntas do dia e habilitas a ganhar um tablet no final do jogo de sábado. As perguntas a serem respondidas nesta segunda-feira são 1ª. Setembro tem quantos dias? 2ª. Quando se comemora o Dia Internacional da Mulher? Comece a ligar a partir de agora pelos números 646-2008 e 646-2011 porque as respostas só são válidas através das chamadas telefônicas. Repita as perguntas. 1ª. Setembro tem quantos dias? 2ª. Quando se comemora o Dia Internacional da Mulher? Estamos aqui aguardando as vossas chamadas. Boa sorte! And Ook numbers 222? — 215-2008! Beumerando o Dia Internacional da Mulher? — 215-2008! — 229-2008! — 239-2008! — 215-700! — 239-001! — 236-008! 277-008! — 235-2008! — 247- tokia van!